Olá, bom dia, eu sou a Priscila. Eu adquiri o curso da Mayara Vale, né, há um tempo, e foi uma época que eu tava querendo muito conhecer mais sobre o serviço de alimentação, me identificando com a área, e foi, assim, muito bom adquirir o curso da Mayara, muito proveitoso, né, apesar de ser um curso com videoaulas, a Mayara, ela passa muito da experiência dela, né, de anos com a consultoria de alimentos, então a gente aprende muito também, né, a gente adquire uma certa segurança também através do ensino que ela passa, e vai também da gente conseguindo aprender através da experiência dos colegas, né, que vão, eu li sempre os comentários, né, das aulas, então eu fui aprendendo ali também, né, com a vivência dos colegas, a Mayara também sempre ia tirando as minhas dúvidas, né, depois das aulas, né, e também o material que a Mayara disponibiliza, né, tanto a apostila das aulas, como também o material que ela vai disponibilizando em cada aula, né, se tiver necessidade de ter material, ela disponibiliza, né, pra gente ter um modelo de como aplicar na prática, né, com documentos em mãos, né, que a gente vai precisando, às vezes, ali na prática da consultoria, então é um curso que vale muito a pena, assim, né, pelo preço, né, pelo que ela oferece, ela também vai disponibilizando aulas que não estavam nas grades, né, na grade do curso, mas ela disponibiliza, né, ela disponibilizou, por exemplo, uma aula sobre a segurança, né, de alimentos, e mais outros também, né, outros bônus que ela foi dando durante as aulas, as mentorias mensais também, né, então é um curso que vale muito a pena. Tchau, tchau.